Pra quem vê o mundo é preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo é preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecesse a igreja não estaria roubando Mas tinha que ter gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus que pra mim ficou Mas aceitar vou derrubar o satã, sujou E aí pessoal, beleza? Irmã, sou Lohgad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmã, sou Lohgad aí, rapaziada Ai, 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 então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar, para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype, toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fujiu por um tris Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusar O sino da imortalidade eu virei o saltidão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama É por isso que eu vou acabar com você Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos do Eu sou o Trepsa Eu mando umas rimas Tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Eu sou o Bits Eu sou o Bits Minha mãe me deu o parelho Eu virei todo o malalão Eu acho que isso aqui tem tênis beat Você só vai da escola e não vou preocupar com beat É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia Então fica com seu beat que eu preocupo com a minha ideia Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Mas com o conforto MC por pensamento pequeno me estressa Pois fala pra caralho disso E também você não tem conteúdo Você só fala peça Fala pra uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto os otários estão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera minha vez Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô batando o vácuo e eu sou a rainha Oh, oh, eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também trabalhei Sabe o quanto eu discutei? Eu tive lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ser você me pegar Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado, geral, pelo apoio pelo cara, hein, rapaziada Vai morrer Ele vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É, com a nossa mente É, tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E não, e agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, melhor ser a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD Mudou de rota Os caminhões, não pode crer São mais rápidos que tipo Tudo tem SSD Então, se me importam, LSD Eu sou Michael Thomas O K-Fox, mais rápido que você Criar na base, hoje aqui te brigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do DUDU MC arrombado Por isso vai sair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não há valor Batalha da vila Só David Vila Na base me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fudido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gun Seu meninos da vila Esse é o desfecho Então me chame Desfavis, dominei a vila Ou posso mudar Eu não sou chaves mas abro porta pros moleque Ou pode até me chamar de prot E eu sou da vila É um barril de rap E eu não sou um sal Eu sou um S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso o conceito me rodeia Você é MC? Você veio de cinco? Veio de rodeio E eu mudei aí Então pode passar MC que fala muito e quer dominar dourada Ué, acaba de chifrar Por isso cê é fraco nessa batalha Dudu então se acostuma Cê fala que eu falo nessa porra Na seletiva eu fiz a zona Batam de frente e levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso pro pessoal quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Deixa nos comentários Toque 5 ou toque 10 Eu me disse que você mais gosta Que no canal, rapaziada Tamo junto Quem é reu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver o título de lenda Olha, velho Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa, dinheiro Nunca tem fim no reino Ouê, tudo isso aqui Você é gulero Você tá cantando Marra nessa porra Meu bolo é coroa Fulgo, bizonheiro Sem tanta marca É de flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E com roa de ouro A minha de espinho Ouê, tudo isso aqui O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné da argida vermelho jamais será o boné do Flamengo. O seu boné do Flamengo.